Rodrigo faz o mesmo trajeto todos os dias e nunca imaginou passar por essa situação. Ao tentar atravessar a ponte sobre o córrego Cascavel, na avenida T9, o carro ficou ilhado. A via ficou alagada e a água chegou à altura das janelas do carro. Eu fiquei parado, eu fiquei com medo da água me levar e de abrir a porta, alguma coisa assim, a água entrar também. Aí eu fiquei esperando a chuva passar. Enquanto o motorista que estava ilhado dentro do carro aguardava a chegada do resgate pelo corpo de bombeiros, ele contou que viu o momento em que o motociclista tentava atravessar a ponte aqui do córrego Cascavel, na avenida T9, bem por este local onde nós estamos agora. Ali tem um buraco, a moto acabou caindo nesse buraco, jogou esse motociclista aqui no chão, numa área que estava completamente alagada e ele correu o risco de ser arrastado aqui para dentro do córrego Cascavel. Felizmente, ele foi socorrido por pessoas que passavam aqui no momento. O trecho da avenida no Jardim América ficou algumas horas interditado pelos bombeiros e o tráfego desviado por outras ruas. Imagens feitas por celular mostram o momento da chuva e alguns carros sendo levados pela enxurrada. As pessoas foram pegas de surpresa e, em razão do grande volume de água que desceu da enxurrada, a ponte não foi capaz de drenar toda essa água. Então, a água chegou a passar sobre o capô dos carros. Então, nós tivemos que retirar as pessoas, retirar as pessoas que se encontravam aqui ainda na ponte, quando nós chegamos, e isolar a área para garantir a segurança de todos. Segundo os bombeiros, o córrego Cascavel não transbordou, mas o escoamento na ponte não teria sido suficiente para toda a água da chuva que caiu. Muitos bueiros ficaram entupidos com entulho e pedras arrastados pela enxurrada. Nós não verificamos nenhum tipo de dano na ponte em razão dessa chuva, na estrutura. Na verdade, o que ocorreu foi justamente isso. As bocas ficaram entupidas e, em razão disso, não houve a drenagem da água da enxurrada dos setores em cima. O secretário de infraestrutura esteve na ponte e garante que o lugar é seguro. Ele explica que o trabalho de limpeza ao longo dos córregos da capital vem sendo feito desde janeiro. Nós fizemos um levantamento da situação dos 72 bueiros e pontes de Goiânia. E estamos mantendo uma limpeza permanente dessas pontes, tanto é que o volume de água que veio aqui rapidamente se escoou. Ainda no Jardim América, uma árvore caiu no meio da rua e obrigou os motoristas a desviarem pela calçada. Na cidade Jardim, perto do Detran, mais ruas alagadas. Um morador aproveitou a força da enxurrada para brincar em cima de uma boia. O que eu trece é de boia. No Jardim Atlântico, choveu granizo. E na região sudoeste, no Terminal Bandeiras, parte da cobertura ficou destruída. Casas também ficaram alagadas em vários bairros. Muita chuva também na Marginal Botafogo. No centro de Goiânia, um cadeirante precisou da ajuda de dois homens para embarcar num ônibus. No setor Bueno, um motociclista caiu e quase não consegue se levantar por causa da enxurrada forte. Na GO 070, trânsito complicado na hora da chuva. Motoristas demoraram quase meia hora para entrar na cidade. Atividades tiradas. H Silênia, raios. H Silênia, raios. H Silênia. H Silênia, raios.